Quais são as duas perguntas mais importantes que você deve fazer para o seu mentor? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje eu quero te explicar quais que são as duas perguntas mais importantes que você deve fazer para o seu mentor. Sendo que eu aprendi essa ideia, ou essas duas perguntas, com um dos meus mentores que se chama Érico Rocha. O Érico, vocês devem ter visto ele nos anúncios aqui no YouTube aparecendo a toda hora. O Érico é o cara que ensina a criar negócios digitais na internet e ele traz ali o 6 em 7, como é possível alcançar o 6 em 7, que é fazer 100 mil reais em 7 dias. Eu já venho acompanhando o Érico faz muito tempo, então ele é um grande mentor para mim. E em uma das palestras que ele fez, eu estava participando da palestra lá, eu fui assistir a palestra, foi aqui em Porto Alegre, e o que aconteceu foi que uma das pessoas fez uma pergunta para ele, que foi o seguinte, quanto que ele investe em anúncios no YouTube e no Google, no Facebook, quanto que ele gasta, quanto que ele investe de anúncio. E aí, o Érico falou que aquela ali não era a pergunta certa que a pessoa deveria fazer, que ele iria dizer quanto que ele investe, mas que existem outras duas perguntas que são mais importantes e que são muito melhores. Antes de eu te explicar essas duas perguntas e explicar melhor essa ideia, eu quero explicar que eu acho que é muito importante que você tenha mentores na sua vida. Que você escolha uma, duas, três pessoas que já alcançaram aquilo que você quer alcançar e que você comece a ver quais foram os passos, quais foram as estratégias que aquela pessoa usou para poder alcançar o resultado que ela quer. No meu caso, um dos resultados que eu quero na minha vida, eu vou deixar bem claro aqui, é fazer um 6 em 7. É fazer um negócio onde eu tenha a capacidade de vender produtos e que esses produtos vendam 100 mil reais em 7 dias. A melhor forma de eu aprender a fazer isso é aprendendo com quem já fez e quem ensina a fazer isso. E nesse caso, é um mentor. Nesse caso, o mentor que eu escolhi foi o Érico para esse assunto em específico. Se você quer ficar forte, encontra alguém que já ficou forte para poder aprender com ele quais que foram as estratégias, a forma de se alimentar, a forma de fazer exercício para chegar lá. Show de bola, então. Voltando aqui para a ideia das duas perguntas mais importantes, o que é que o Érico explicou que você vai aprender agora? É bem simples. Se você perguntar isso para o teu mentor, ele vai dizer Pô, legal, é muito bacana você querer saber quanto que eu levanto de peso na academia. Vamos supor, vamos pegar essa analogia, que por sinal foi a analogia que o Érico fez. Então imagina que o seu mentor para ficar forte é o Arnold Schwarzenegger, que é um dos caras mais fortes aí. Até hoje ele é forte, depois de muitos anos. Mas eu posso perguntar para o Arnold, quanto que ele levanta de peso? E aí vamos supor que a resposta seja 200 quilos no supino. E aí eu posso olhar para aquele resultado, porque aquilo ali de alguma forma ou outra é um resultado de uma pessoa que está no topo, no alto nível de performance naquela área. E eu posso pensar o seguinte, cara, eu nunca vou conseguir chegar lá. Está muito além da minha realidade. E talvez isso me desmotive. Então no caso ali do Érico e dessa pergunta de quanto que ele investe, talvez saber quanto que o Érico investe hoje em dia, quando ele está jogando um nível alto de jogo, faça com que eu fique desmotivado ou que a outra pessoa fique desmotivada. E é muito legal, por curiosidade, saber quanto que o cara levanta de peso na academia ou quanto que o Érico investe atualmente. Mas, por um outro lado, essa informação pode ser prejudicial na questão de comparação. Bom, então as duas perguntas que o Érico diz que é mais importante do que o quanto que ele investe hoje ou o quanto que o Arnold Schwarzenegger levanta de peso na academia é o seguinte, como que tu começou e como que tu fez a progressão? Essas são as duas perguntas. E por que que essas duas perguntas são tão importantes e eu achei tão legal trazer isso aqui para um vídeo? Porque ele te dá um bom frame de como que você mesmo pode começar naquela área e também você tem um frame, você tem um mapa de como seguir a jornada. Então como que você começou e como que você fez a progressão. No caso do Arnold, o que que eu posso perguntar? Cara, quanto tu levantava de peso no início? Talvez ele me diga, eu levantava apenas 40 quilos no supino. E aí, legal, e como que tu fez a progressão? Ah, a cada semana eu levantava 2 quilos a mais. E aí eu ia elevando isso de 2 quilos em 2 quilos. No caso do Érico, eu posso perguntar quanto que ele começou investindo. Talvez ele me diga, eu comecei investindo 5 mil reais. E aí, como que ele progrediu? Ele progrediu fazendo um próximo investimento um pouquinho maior. Porque na estratégia do Érico, ele vai lançando, ele vai fazendo lançamentos. E cada lançamento que ele faz é um pouco de... Ele precisa vender mais do que ele investiu. Então, vamos trazer aqui um pouco da área de investimentos. Você começa investindo, vamos supor, 5 mil reais. E aí, você retorna isso, depois de fazer um lançamento, 10 mil reais. E aí, você pega aqueles 10 mil reais e reinveste. E aí, faz um novo lançamento. E aí, se esse lançamento for bem, você pode ter um retorno de 20 mil reais. E aí, você vai fazendo um processo que ele chama de bola de neve. Eu até já expliquei esse processo pra área de investimentos imobiliários. Mas ele funciona da mesma forma em relação a montar um negócio digital. Legal. Então, uma vez que você sabe como que a pessoa começou e como que a pessoa progrediu, você tem ali um bom mapa de como que você mesmo pode fazer. Na verdade, ao fazer essas duas perguntas, você tá fazendo uma comparação muito mais justa. Como assim, Rafa? Uma comparação mais justa? Isso mesmo. Uma vez que você descobre como que ele começou e como que ele fez a progressão pra essa área de atuação, o que acontece é que você consegue comparar você atualmente e você vai... Na verdade, você se compara atualmente com o Erico ou com o Arnold Schwarzenegger de quando ele começou. E aí, você tem ali uma comparação justa de... Legal. Se eu fizer as atividades, se eu botar prática, se eu botar ação e eu fizer tudo que esse cara fez, tudo que esse meu mentor fez, eu posso atingir os mesmos resultados que ele. Bom, só pra finalizar aqui então o vídeo, vamos explicar aqui quanto que o Erico Rocha investe hoje em dia. Talvez você ficou curioso. O Erico hoje em dia, pelo menos na época ali que ele fez aquela palestra, foi o ano passado, ele tava investindo cerca de 700 mil reais por mês em anúncio. Teve um outro vídeo que eu vi dele recentemente, aonde ele falou que em um dos lançamentos dele, ele investiu 4 milhões de reais, sendo que ele teve um retorno disso, eu acho que foi 12 milhões que retornou, mas aí tirando o imposto, tirando um monte de custos que ele teve, sobraram 8 milhões. Então, ele investiu 4 milhões em um dos lançamentos e retornou limpo cerca de 8 milhões. E aí você enxerga a bola de neve que ele foi fazendo, aonde ele poderia ter começado com 5 mil, aí depois fez 10 mil, 20 mil, 40 mil. Isso tudo dobrar a cada vez em pouco tempo, em poucos lançamentos, pode ter aí um montante muito grande, a ponto de conseguir investir 4 milhões em um lançamento. Mas é isso então, eu não quero deixar esse vídeo aqui muito maior. Eu trouxe aqui um pouco de negócios, eu trouxe aqui um pouco de exemplo na área de fitness e ficar forte. Então, em vez de perguntar quanto que você levanta de peso, ou quanto que você investe hoje, em vez de perguntar para o teu mentor o que ele está fazendo hoje em dia, pergunta como que ele começou e como que ele progrediu nessa atividade. Por fim, vamos dar aqui o meu exemplo, imagina que você queira gravar vídeos como eu estou gravando agora. Isso aqui também envolve um pouquinho de negócios, porque esse vídeo aqui não deixa de ser um negócio para mim. Mas, você pode perguntar para mim, Rafa, como é que tu faz os vídeos hoje? Legal, eu poderia te dizer. Mas eu também posso te dizer, cara, olha como que eu fiz os meus primeiros vídeos. E olha como que eu fiz a progressão desses meus primeiros vídeos. E aí você vai conseguir fazer uma comparação justa entre as suas habilidades hoje em relação a gravar vídeos, com as minhas habilidades daquela época de quando que eu comecei. E aí você enxerga, você vai enxergar, por exemplo, que os meus vídeos eram horríveis no início. Por mais que eu me esforçasse ao máximo para trazer um conteúdo de qualidade, trazer ideias de qualidade, eu não sabia explicar direito, eu não sabia me expressar direito, eu morria de medo da câmera. E aí, aos poucos, eu fui progredindo, eu fui melhorando. E isso acontece da mesma forma com você, se você, claro, fizer bastantes vídeos que nem eu fiz. No mais é isso, eu sei que esse vídeo aqui não ficou perfeito, eu sei que tiveram vários cachorros latindo por aqui, mas é o formato que eu estou conseguindo trazer os meus vídeos agora. Eu estou num desafio de gravar 180 vídeos em 180 dias, na verdade, um pouquinho mais de dias, porque eu estou gravando alguns adiantado. Mas, para que eu consiga te dar esse nível de quantidade de vídeos, algumas vezes nós vamos ter vídeos que nem esse, aonde vão ter cachorros latindo, aonde vão ter algumas outras coisas acontecendo. Mas é isso então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo, e acredita que outras pessoas possam se interessar por esse assunto, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. E no mais é isso, a gente vai ficando por aqui e até o próximo. Até mais!